GAMEPLAY 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 Galera, é o seguinte, meu jogo 171 acabou de baixar aqui na Steam Vamos testar agora Esse maluco é mão do Pati, vocês sabiam? Mano, eu tô ansioso, quero só ver o que vai acontecer Tô até nervoso aqui Vamos ver aqui então Já vai deixando aquele likezão aí embaixo No Beza Games tem 3 milhões de inscritos Vamos ver Que é a versão Alpha, né? A gente já jogou aqui no canal a versão pré-Alpha Essa é a versão Alpha A nova versão do 171, mano Tô ansioso pra jogar isso aqui, mano Vocês não fazem ideia Nossa, velho do céu, eu tô ansioso pra caramba Ó, carregou aqui já na rua Nossa, velho, cara, tô muito ansioso, galera Caraca, velho, galera Velho, galera, velho, mano Tô muito ansioso, cara Muito ansioso pra jogar esse game Essa rua, aliás É uma rua que aparentemente aparece naquele trailer, né? Tá à noite Será que é aleatório a hora que acontece? Vamos ver a movimentação aqui pra ver se tá igual no trailer Aquele teaser, né, que saiu Ó, a movimentação, ela mudou, hein? Eu acho que ela mudou, mano, tá um pouco diferente Eu tenho suporte pra controle Eu só não tô sabendo como é que corre Ah, tá, tem que apertar o L3 aqui pra correr Beleza, vamos entrar aqui no veículo Mais fácil que a brincadeada, essa porra Ó A brincadeada, essa porra Ligamos aqui o fuscão Ó, já amanheceu o dia, hein? Vamos ver se a iluminação mudou Bom, ó, o cenário aqui Ó, tem moto aqui, ó Nossa, mano, ó, tem moto A moto é inédita, hein? Vamos entrar aqui na moto aqui Tocando no sino da igreja, velho Ó, capacetezinho Tá tocando no sino da igreja aqui, hein? Ó, a mulher sentada ali e tal Ó, tem uma igreja aqui, eu não lembro dessa igreja Ó, o gari, mano, ali Eu não lembro dessa igreja aqui na outra versão, não Deixa eu ver Nossa, o capacete sumiu do nada Mas beleza Vamos ver que o gari aqui trabalha Se derrubei a vassoura Cumprimentar e ofender Vamos cumprimentar E aí, meu? Vamos ofender, então Tá quase ideia errada aí, hein, mano? Vou ofender ele Vacilão Aí, parça Qual que é a tua? Olha Olha Ai, cara, eu saí do soco aqui com o gari aqui Vai, vai, mexe a porrada, vai Vai, Nicolau Toma Toma na cara, rapaz Ó O cara defendeu Tomou na... Na costela Na costela ele sentiu Nossa, olha O outro... Que grifo Desculpa, por favor Seu cara tá pedindo ajuda, coitado, mano Batindo ele de graça aqui O outro saiu vazado daqui, ó Peraí, vou cumprimentar E aí, meu? Qual que é, tio? Não quis nem saber Saiu fora Ai, meu Deus Deixa eu cumprimentar esse velho aqui pra ver o que vai acontecer Agora dá pra interagir, mano, com os NPC Ó o Jailson aqui O pai de família, mano Simulador de boa estilo E aí, parça, qual que é a tua? Um game do PodFaz Studios Que porra cê tá falando, mano? Pirou? Defensiva Qual que é, tio? Tá errada aí, hein, mano? Defensiva, de novo Não tô fazendo nada Cala a boca Vem, parça Caralho, corre Do nada Caralho, corre Vou roubar essa moto aqui do pai de família, mano Então não é isso Ó Bison Bison O maluco tá todo arrebentado Ó, ponte do lanche Ó, o mapa tá diferente, hein? Tem áreas novas aqui Eu só não sei como é que pilota no controle, né? Tem que dirigir com teclado e mouse aqui Ó Caralho, hein? Muito louco Olha que carro louco, mano Parece um... Um Focus, né? Sei lá Vamos ver aqui Sai do carro Ó, saiu de capacete Ah, brotou o capacete Sumiu, velho Vamos pegar esse carro aqui, vai Esse maluco, se reagir, leva a bala Por favor Se reagir, leva a bala Ó, a mulher com a mão pra cima Ha, ha, ha Saiu, mano Saiu Caramba, muito foda, velho Muito louco Mas eu tenho que descobrir como é que é as profissões aqui Que eu não vi ainda Tenho que descobrir outras coisas aqui Caramba, mano Tamo jogando um 7-1, galera Nova versão aqui, ó Muito louco, hein? Nossa, ó Aqui tá... Ó Baratão o supermercado Vai sorteando ali, ó A cada 50 reais em compras Você ganha dois cupons Vai ganhar um Honda... Parece um... Um Honda Civic... Um... Parece o... O Honda City dos novos Não sei que carro é esse Mas ó, aqui tá bloqueado, né? Aqui é o fim do mundo do jogo A gente não consegue passar, obviamente, né? E vamos pra mais... Vamos ver o que mais tem aí, mano Deixa eu ver se eu consigo pular aqui com o Nicolau Nicolau que pegou no meu... É, no meu pé Entrar na casa, eu vou te chamar pra trás Fazer problema com as autoridades Eu quero é problema, rapá Vamos ver Dá pra entrar aqui? Ó, entrei, mano Pelo menos pular o muro dá, né? Vamos ver se eu consigo... Entrar direito aqui, né? Nicolau, vamos entrar aqui Nossa, a cara dele é toda ferrada, mano Tá, aqui não... Não deu Mas eu acho que tem alguma casa que dá pra entrar, mano, ó Pelo menos pular os muros eu consigo Tem uma casa abandonada aqui, ó Querendo Vamos ver aqui, ó Picapisona Um Fiat Uno aqui, ó Nossa, tem um estilo aqui, ó Fiat estilo Carros novos aí Só que, obviamente, é outro nome, né? É o... Marra Marra? Não, Marra será que é a marca? Ah, não, é... 1.8 1.8 Aqui, o Marra é o Fiat estilo, ó Tem uma Hilux ali do outro lado, né? Caramba, muito louco Casa Brasília Matéria de construção Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, eu quero... Será que tem um arma aqui? Ah, tem no mapa ali, ó Tá mostrando agora que eu vi Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Vamos ver se ele aumentou de tamanho Caralho, GTA 4, cara Quero pegar essa porra GTA 4 Aparentemente é o mesmo tamanho Só que tem coisas novas, né? A ambientação tá diferente Tem comércio novo e tal, né? Aparentemente tá diferente Deixa eu ver se o... Aqui quebra Ó, agora sim, hein? Eita Tropelei ele sem querer, foi mal Deixa eu ver aqui Caramba, olha Delegacia de polícia Vou falar com o policial aqui Deixa eu ver Essa cara Vou cumprimentar ele Nossa, o maluco Brotou ele na conversa Peraí, minha câmera bugou, galera Calma aí O cara veio trombando ali Bom dia, seu polícia O cara não quer falar nada, mano Boa tarde, autoridade Boa tarde, beleza? O cara não responde, mó cuzão Cara, não é possível que esse cara tá gostando tanto dessa porra Pois é Cara, na minha opinião, sério Os caras lançaram essa porra pra ganhar dinheiro Aqui, só pra isso E esses caras aqui vão ficar Tipo, não é querendo menosprezar o trabalho dos outros não Mas... Pô, você pagar pra você ficar andando por aqui Desde o início eu falei que essa porra ia ser uma merda Bostil Simulator E olha só, esse jogo Ele tem tudo pra ficar ainda pior Tem tudo pra ficar ainda pior Porque ainda falta os caras botarem funk Baile funk Baile de favela Cocielo Tem tudo pra ficar pior RP Corre giro Isso aí Aí vai ficar pior Milícia Briga de mulher Galinha na rua Porra Tem tudo pra ficar pior Que são as coisas que tem no Brasil que tá faltando no jogo Porra, cara Oi Bom dia, seu polícia Vou ofender ele, foda-se Vacilão Viado Nossa Olha, xingando ele de tudo quanto é nome, não fez nada Seu bosta Tá me tirando, mano Vamos ver Eu vou pular aqui Será que os vacilão vem pra cima? Ah, olha lá, tranquilão Boa tarde, autoridade Posso ajudar? Nada não, tô só olhando Qual o problema, rapaz? Tô de boa, meu Tranquilo Eita, locote Cala a boca Policial não fez nada Não, é engraçado que eu pulei o bagulho aqui, xinguei o cara E não aconteceu nada Vamos ver se dá pra entrar aqui Acho que não, né? Mas, assim, o... Dessa vez, galera Eu percebi que eles não colocaram As armas, né? Pra gente testar Tem que comprar, acho que em algum lugar aqui Eu tinha visto agora há pouco, mas eu perdi Foda-se Eu vou voltar lá e vou dar um soco Os caras fizeram um trabalho Será que bugou mesmo? E é interessante, assim Os caras conseguiram Botar realmente o Brasil dentro do jogo Tá, porra Pegou a doze já Então, nossa Bugou tudo Saiu, rodou piano Ele tomou um tiro de doze na cara Não, os caras conseguiram realmente botar o Brasil dentro do jogo Pô, feia pra caralho Saco de lixo Poste Antena da Sky Que louco Os caras fizeram um trabalho legal Só que você vê que a parada é completamente amadora, né? E, aliás, ruazinha de terra que lembra muito as ruas aqui no Brasil, né? Tem umas ruas dessas daqui na cidade que... Ah, acho que quase toda cidade que... Nossa, ó Interagir, trabalho É, uma parada muito amadora Quase toda cidade que... É... Os caras não tem dinheiro Provavelmente não deve ter um planejamento muito grande pra fazer isso Esse jogo não vai ter história Vai com cuidado Nicolau Essa porra pode virar um RP da pobretude Talvez Mesmo assim, eu acho difícil Pra jogar o RP da pobretude, ninguém joga o GTA É complexo, né, cara? Os caras... Mano, é difícil, hein? Embaçado Eles não quiseram começar pelo mais difícil E... Passado Eles tão querendo pegar um dinheiro agora, porra E os bagulho é mal longe, ó Porque todos esses canais aqui vão fazer vídeos dessa porra Ó É... Sei lá, eu acho... Não tem porquê